Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, está começando mas um Boas Novas não é muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, prepara que você vai rir muito, estou com uma trupe, uma galera muito animada que faz um trabalho muito bonito que eu quero apresentar para vocês, mas eu não vou mostrar eles agora ainda não, eu quero falar com os nossos semeadores e parceiros da rede Boas Novas, a gente está vivendo um dos momentos de maior expansão da história da nossa rede estamos digitalizando e aí alcançando todo o Rio de Janeiro com televisão aberta, canal 42 digital, em novembro, lá pelos meados, talvez no dia 15 de novembro já esteja no ar em fase de teste e até o final do ano também estamos com um novo canal em São Paulo, depois de 12 anos de correria, de briga por um canal, talvez seja o canal mais disputado da América Latina, na maior cidade mais populosa do Brasil, nós entraremos ainda nesse ano no ar com o nosso canal 51 também digital, por isso eu quero falar com nossos semeadores, Ronaldo Tudo bem, meu querido? Como é que está a movimentação? As pessoas têm contribuído, têm participado, ligado para a rede Boas Novas? É com você Sim, André, inclusive a gente está aí o ano todo, né, falando sobre essa mudança que está tendo no sistema bancário a respeito da emissão desses nossos famosos carnês, através de boletos bancários, né? Então, o que que acontece? A necessidade do CPF, né, do registro do CPF algumas pessoas, ah, mas não é doação e tudo mais, então não quero dar o meu CPF, não tem problema, só vai mudar a modalidade aí de contribuição, você pode ofertar através das contas bancárias, depósitos bancários, aparecem as contas aí no nosso vídeo, nós estamos procurando ampliar essa rede em abrindo contas, né? Em novos bancos também, tá certo? Loterias, tá certo? Essa novidade assim que estiver pronta, a gente anuncia aqui no programa também, mas você que quer contribuir através de dois carnês, precisa atualizar os seus dados informando pra gente o seu CPF. E o Fernando Oliveira, através do nosso canal do WhatsApp, acabou de mandar um zap pra gente, atualizando tanto o seu endereço, ele é daqui do Rio de Janeiro, como também o seu CPF, né? Então, Deus abençoe o Fernando Oliveira, que já é semeador e está aí atendendo a nossa convocação. Pessoal, liga pra gente, 2112-6300, é o telefone aqui do semeador da Boas Novas. Você faz isso 24 horas, não somente no momento do programa, tá bom? Mas temos também um portal de voz, onde se um atendente não falar com você naquele momento, você deixa gravado na nossa secretária eletrônica as suas informações, seu telefone de contato e a gente fala com você, tá bom? Vem semear! É isso aí, obrigado, Ronaldo, pela sua participação. Todos os semeadores, é um momento muito importante, a gente precisa da sua ajuda. Eu vou pro rápido break e daqui a pouco eu volto com mais Boas Novas no ar. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar. Eu tenho dito muito aqui no programa que Deus, de uns tempos pra cá, Ele tem levantado pessoas em todos os segmentos pra falar sobre o Seu Evangelho, seja na mídia, na televisão, através da Boas Novas e outros canais de televisão, seja na música, seja na política, por mais que você duvide que possa, mas Deus levanta pessoas ali também, seja no meio dos intelectuais, do ensino, da cultura e de vez em quando também Deus levanta alguns palhaços, sabe? Pra falar um pouco... O pessoal não riu, eu tô sem graça aqui. Ah, gostei agora. Porque eu recebo aqui o ID, Missões e Artes. É um ministério missionário interdenominacional que atua através das artes com ações de evangelismo em polos urbanos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Chamei palhaços no bom sentido. Eu recebo aqui o Paulo Tavares, ele é líder do ID, Missões e Artes, também o idealizador da Trupe Miolo Mole. Também recebo a Gabriele Soares, o Daniel Paixão e por último a Anne Santos, que são integrantes também da Trupe e do ID. Gente, obrigado pela presença de vocês. Foi sem graça essa minha piada, né, gente? Não, foi. A piada é sempre bom. Tu só trocou aqui, ó. É, é. Tu só trocou aqui, ó. Produção, produção. Só trocou porque é a mesma versão aqui, entendeu? É, exatamente. Ela é mais bonita que ela falou no início. Oi? Eu sou mais bonita. Não, não, foi a que ela falou, só tô repetindo ela aqui em cima de mim. Fazer o que? Eu fui desde que fez, né? Publicamente, eu fui desde que fez. Eu não tenho culpa, gente. Foi desde que fez. Se deixar, vai embora, hein? Obrigado. Gente, Sérgio, muito obrigado pela presença. Fala um pouquinho só, por que que vocês são assim? A gente é assim porque a gente entende que a gente foi chamado pra isso. Uau. Pra estar nos hospitais. A gente tem um sonho de espalhar essa cultura em todos os hospitais aqui no Rio de Janeiro. A gente tá no caminho. A alegria que vocês fazem, professores. Sim, a cultura da alegria nesse processo da cura da criança. Você foi o idealizador que iniciou tudo isso. Sim. A gente tem até um vídeo pra falar que mostra, acho, um pouco sobre o chamado. Isso, isso, mostra o início, é. Eu vou chamar um pouco desse vídeo e depois a gente vem pra conversar um pouco com a trupe. Veja só. Olha quem chegou, filho. Posso entrar? Olha como que está a nossa princesa. Tudo bem, amizinha, com a senhora? Nossa princesa hoje tá muito bem. Tô vendo, ó. Pelo sorriso, o brilho nos olhos. Um gostei, ó. Cadê o sorriso? Cadê aquele sorriso? Muito bem. Dani, sempre sorrindo, tá? Guarda uma coisa. Não pode ficar triste. Luquinhas, fica com Deus. Um grande abraço, meu amigo. Um grande abraço, Dani. Fica com Deus. É, é ele mesmo que tá falando, mas quem tá aí do outro lado, hein? Seu Fernando? Ô, seu Fernando. Como que o senhor tá? Tu vai bem? Isso, não posso. Posso sim. Hã? Demitido? Deus, por que eu? Onde tá a tua provisão? Esse negócio de viver integral na obra, fruto do meu pensamento. Quer saber? Eu acho que eu nunca ouvi isso do senhor. Eu acho que o senhor nunca me chamou pra nada. Ei, ô, 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 tier palhaço. Você tá triste? Eu nunca vi um palhaço ficar triste. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo Tio Palhaço estar aqui, Jesus Que o Senhor dê paz e alegria, que ele sempre fique feliz na Tua presença, Senhor Abençoe o coração do Tio Palhaço, ajudando ele no que ele está precisando Em nome de Jesus, amém Uau Pablo, isso é um pouco da história mesmo, do início É baseado bem em fatos reais mesmo Quando eu estava naquela loucura de entender o que Deus queria de mim Eu trabalhava no banco E achando que ia ganhar minha vida Ali e fazer minha vida ali E aí Deus do nada falou, tem algo diferente para você E aí naquele momento eu entrei em crise com Deus Eu falei, Deus, não se importa com a minha história, eu queria casar na época E aí foi nesse meio todo que Deus se revelou e falou, não é isso? E aí eu me sentindo muito sozinho no início E Deus foi trazendo, trazendo, trazendo Como é que vocês loucos foram atrás do chamado do Pablo? Como é que foi essa aproximação? Eu vi cada um de vocês pela ordem Cada um está louca? Cada um está louco com ele, né? Calma, gente Um de cada vez, tá? Fala você então, bonita Ah, tá, eu falo Foi, comigo foi no congresso de 2015 Do Edmissões e Artes Uma conferência que a gente faz todo ano Conferência se chamava Revolução do Amor E eu fui fazer teatro Eu escolhi E em uma dessas cenas o Pablo me viu Fazendo uma cena muito louca Nessa oficina de teatro E ele disse, cara, você é uma palhaça Aí eu não entendi nada Porque eu sempre fui para o lado Teatro, faço artes cênicas E é isso Pô, eu palhaça? Eu sou meio boba E daí começou o nosso laço ali Começou a nossa relação E eu fui fazer a escola da Trupe Que nós temos uma escola de palhaçaria Voltado para hospitais De palhaçaria De palhaçaria Humanização também, né? E fiz a escola e foi aí que começou E ele me chamou para ir para o hospital E me convidou para fazer parte do ID E da Trupe também Foi aí que a minha vida começou a se transformar Tá bom, né? É É que ela vai contar testemunhas É que eu sou muito linda E as pessoas querem me ouvir Comigo, uma amiga me indicou Através do Facebook Eu vi o flyer da escola de palhaçaria Ela me marcou Foi a primeira turma Eu pensei em ir Mas eu estava num momento bem difícil Em relação a saber o que Deus tinha para a minha vida Vários conflitos E na segunda turma Ela me marcou de novo Ela trabalhava comigo Super me indicou Tá vendo, gente? Esse negócio de marcar no Facebook Dá certo Esse negócio aí Dá certo Você vai marcar todo mundo aí Investe nisso Aí na segunda turma eu fui Foi bem de Deus Eu deixei nas mãos do Senhor E para mim Muito mais do que uma escola de palhaçaria Para me encontrar Sabendo o que Deus estava me chamando Foi um momento de libertação Assim E Deus falou muito comigo As pessoas ficam Que é só uma escola de palhaçaria É só brincadeira Mas você palhaça é coisa séria E Deus falou muito no meu coração E tem desde o início Para cá É uma transformação atrás da outra E a gente vê Deus agindo Tem dias difíceis Mas tem sido uma libertação literalmente Amém E você? Primeiramente eu gostaria de dizer Que eu fico muito bonita no vídeo Ficou 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 Eu não sei se eu olho para você É porque a televisão engorda Pode ser Pode ser Eu também vejo a televisão Só queria dizer isso Mas é engraçado que hoje A gente ser chamada de palhaço Também é quase que um elogio Quase não é um elogio É um elogio E o meu caso foi Igual do Daniel Também eu fiz a escola Mas eu acho que mais do que isso A gente entendeu a nossa missão Que é a missão de tocar os outros Com o amor de Deus Com a leveza do sorriso Com algo engraçado Mas sempre lembrando Que a gente leva mais do que isso A gente leva a missão De fazer assim A vontade de Deus Que é fazer o outro Sair um pouco da tristeza que ele está Mas foi a mesma coisa O meu também foi pela escola De palhaçaria Vocês representam parte De toda a trupe É muita gente São voluntários Como é que funciona Sim Eles são voluntários E hoje a gente está com uma equipe A gente estava contando ali 34 voluntários 34 Todos Caracterizam Só palhaços Passaram pelo curso de palhaçaria E tem tudo isso Só os palhaços Já tem mais Hoje a gente está com um grupo de 52 Só que de palhaços 34 Aí estamos espalhados Aí pelo Rio de Janeiro E vocês projetam muito Fazem apresentações André Não A gente vai para o hospital Vai para a escola É mais hospital A gente gostaria Mas acaba não dando tempo Porque tem um hospital Terça, quarta, quinta Sábado Agora a gente ainda está Para mais dois hospitais Todo dia então Quase vocês têm um hospital Tem uma equipe atuando Tem uma equipe atuando Enquanto a gente está aqui Provavelmente hoje Em algum lugar do Rio de Janeiro Hoje inclusive Eu estou faltando Para estar aqui Não, Deus vai entender tudo isso Mas eles foram lá Foram avisados e tudo E estão lá cumprindo também A missão da gente A gente tem um vídeo Da trupe Miolo Mole Nos hospitais Fazendo esse trabalho Que a gente vai comentar na volta Veja só Não, Miguel, a gente fala o seguinte A gente vai para a sua casa agora E a gente vai dormir lá na sua caminha Boa tarde, senhoras e senhores Corta para 18, Percival Carol, o que a gente quer que você ajude? Escolhe o nome para a nossa doutora Pensa assim nela O que ela... É muito bom E a gente vai dormir lá na sua coração É muito bom É, o que ela é muito bom E pastel? Não Melduza também, né? Eu gosto dela Então olha só Vamos fazer o seguinte Vamos cantar a música para você agora Aí se você gostar Você deixa Bom, então vamos lá Gente, mal barato Me fala um pouquinho dessas experiências Você já seguraram o choro? Porque eu vi Criança é mal barato Emociona só de ver Essa criancinha sorrindo Muitos parecem que Vítimas de câncer, né? Depois de quimioterapia É difícil? É difícil Eu me achava muito mais forte Do que eu estou vendo que eu sou Assim Semana passada mesmo Teve um quarto que A gente entrou e depois Quando saiu eu falei com ele Engraçado Esse quarto me tocou De alguma forma diferente A gente abrindo a porta E vendo aquela criança Já com aquele olho assim Olhando para a gente Aquele quarto escuro E a gente falou Uau, o que a gente pode dar Para essa criança? E depois a gente ficou sabendo A enfermeira falou com a gente Que é uma criança que Os médicos já falaram Não tem mais tratamento A gente Quimioterapia não resolve mais A gente vai deixar o câncer Crescer E aí o câncer Na cabeça vai Tirar as funções dela Então a gente falou O que a gente vai fazer Nesse quarto agora? E aí o choro vem aqui Mas a gente chora Do lado de fora Ali dentro É só mostrar para ela Que ainda tem vida ali Que a gente está ali Para celebrar a vida E a vida de Deus E agradecer a Deus pela vida E a gente esquece Um pouquinho a dor Vocês também passam Claro, eu perguntei para vocês Também podem falar Sempre está a gente Mas passar por situação de Gente, fiquem aí Eu não estou conseguindo segurar Porque só de ver essas imagens Claro que quando a gente vê Uma criança sorrindo Ao mesmo tempo Traz uma luz Mas ao mesmo tempo Quando você vê Poxa, como é que pode Dois, três, quatro anos Deitado numa cama Carequinha Não é fácil de ver essa imagem É transformador Assim A gente está indo para levar alegria Para levar cura Através do reino de Deus Através da brincadeira Mas na verdade Muitas vezes A gente que sai curado É uma frase que diz que A gente reclama muito Do nada, né gente Meu Deus É uma frase que a gente Eu sempre costumo compartilhar Que diz que se você Nunca foi curado curando É porque você não fez isso Por amor Mas fez por profissionalismo O que me marcou A maior experiência Foi entrar no quarto Com a criança Que estava Numa situação bem difícil E ela lá com câncer A gente começou a brincar Perguntar o que ela gostaria de fazer Ela falou que gostaria de cantar E aí ela cantou Aquele louvor Que diz E uma parte do louvor E é muito difícil A gente segurar o choro Não chora não Tu está quase chorando Não Ele está quase chorando É um pouco É muito emocionante É que ele chora muito Ele chora É um palhaço chorão mesmo Mas o louvor É assim Se a doença vier Ele é dele Não canta não Por favor Não canta não Aí que eu vou chorar Aí que eu vou chorar É melhor Eu não posso cantar Se você cantar Você nem chora Melhor Deixa um rápido break Na volta eu quero falar um pouco Sobre Claro que Bem longe dessas situações Que acho que vocês Deparam todo dia Mas eu já tive Por alguns probleminhas e tudo Com a minha filhinha Internada 2, 3, 4 dias No hospital É um ambiente Muito complicado E eu imagino Eu quero depois ver Talvez algum testemunho de vocês É Vocês não curam No sentido naquele momento Da alegria Só o paciente A família precisa muitas vezes de cura Ainda mais de crianças Vocês devem lidar com esse dia a dia Qual o impacto Que vocês têm na família Que às vezes está Sem esperança Até por uma notícia Terminal E pelo sorriso Que a criança esboça Talvez não esboçaria Na última semana Um mês inteiro Talvez Que esse tipo de esperança Vocês já conseguiram trazer Também para os familiares Que para mim É tão importante quanto Vamos para o rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Não sai daí Boas novas Novas Volta já já Estamos de volta aqui com a Trupe Miolo Molo O pessoal do projeto Do projeto da Missão E de Missão e Arte Desculpa Dei uma gaguejada Fala um pouquinho da experiência de vocês Não só com as crianças Mas talvez com os familiares em si Talvez com os médicos Às vezes vocês trazem esperança Para toda uma equipe familiar E a equipe médica Às vezes vocês já tiveram esse tipo de experiência Deixar a Curica aqui e responder O nosso objetivo não é somente a criança A família está ali Passando por aquela situação também Mas também os médicos Os funcionários Na verdade a gente está ali Para todo mundo Traz alegria para a galera A tia do lanchinho A tia que vai lá e prepara Aquele quarto para uma nova criança Da limpeza Então a gente está ali para todo mundo Para todas as pessoas do hospital A gente acredita também Que todo mundo tem que ser amado Valorizado Percebido A tia do lanchinho às vezes Só recebe ordem E está ali Não é reconhecido Então a gente fala Olha você é muito importante aqui para a gente Para esse processo tudo Para essa criança Então a gente vai fazendo Todo mundo se sentir amado Importante Abraçar eles O reconhecimento de vocês É o sorriso da criança Sim Mas depois saiu E um familiar Um pai puxou vocês chorando Ou agradecendo Sim Várias vezes Isso acontece com muita frequência Sim Na verdade a maioria das vezes A gente abraça essa pessoa A gente dá uma palavra de conforto Porque às vezes ela está ali Algum tempo sem poder falar isso para ninguém Então às vezes a gente ouve Dá um abraço Faz ela rir também Porque ela também está precisando disso E nessa era da tecnologia Acaba que a gente fica mais perto ainda Troca o WhatsApp As crianças adicionam a gente no Facebook E tu às vezes Cansa de mãe adicionar a gente Chamar a gente pela mensagem Narcar a gente Nas fotos do dia a dia da criança Indo para a escola Eles mandarem vídeo para a gente Então fica mais próximo ainda dessa relação E vínculos eu já quero vários De crianças que já saíram talvez de uma maca Sem esperança E depois com vocês em alguma situação Eu quero chamar para a gente Só conversar bem rápido O programa está bem acelerado O teaser O teaser da conferência ID A gente vai ver E depois eu quero falar um pouquinho sobre isso Veja só Existem filhos espalhados por toda a cidade Filhos ocupados Filhos que se moram Filhos que esperam Filhos que se cansam em esperar Existem filhos que ainda não sabem que são filhos O que aconteceria com a cidade Quando os filhos de Deus Decidissem se tornar um Show A gente tem pouco tempo Mas de que se trata A gente acredita que a gente pode mudar a nossa cidade Influenciar ela E com essa visão A gente entende que o Rio de Janeiro É um portal interessante Dentro desse sonho de Deus Então a gente recebe jovens de todo o Brasil Ficam cinco dias num sítio com a gente Dividido em sete turmas Sendo ministrados pela presença de Deus E sendo treinados para estar lá fora Exercendo influência Então a conferência é basicamente isso Esse encontro de cinco dias De imersão Entra na sexta Só sai na terça E aí lá eles são treinados Durante o dia E a noite Administração da presença de Deus Para serem enviados E para quem gostou da visão de vocês Um pouco da questão da palhaçaria Da escola E quer implementar Levar para a sociedade Ou participar até da Trupe Como é que faz? Acho que o canal mais fácil É o Facebook Se for da Trupe Em Olomole Está lá Trupe em Olomole Facebook é E se for do ID Que é o nosso projeto grande Nossa nave mãe ID de missões e arte Aí entra lá Chama a gente na mensagem Vai ser um prazer De outra forma Gente Deus abençoe vocês Grandemente Prazer Agora que a aguinha Não tomaram nem água Obrigado Pela presença de vocês Aqui no Boas Novas Um prazer Espero que Deus use vocês Cada vez mais Obrigado E conte conosco Tudo novo que for fazer Conta com a nossa ajuda Para divulgar E para trazer para cá Para a gente contar Para o Brasil O que vocês estão fazendo Espero que você tenha gostado Se identificado Eu gostei muito Do nosso papo hoje Que Deus te abençoe Uma boa noite Até o próximo Boas Novas No Ar Tchau, tchau Rapidão se não Eu gostei muito Obrigado.